Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto Honda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em TAPES e acelere sua sorte. Nesta segunda-feira, a Secretaria de Turismo de TAPES deve começar a trabalhar em um novo evento na Praça Central. Segundo o secretário de Turismo, Guilherme Petri, o BRIC da Praça será realizado em todo o primeiro domingo de cada mês e tem como intuito integrar a comunidade em uma atitude simples e motivadora aos munícipes e comerciantes. O primeiro evento ocorre no dia 6 de setembro, a partir das 8 da manhã. Isso é uma vontade antiga já do nosso executivo. Ele não tinha conseguido pôr em prática por alguns outros motivos, mas ele tinha essa vontade muito grande. Em nome do prefeito, eu até agradeço a oportunidade de confiar em mim a responsabilidade disso aí, onde a gente vai ter todo o primeiro domingo de cada mês um espaço para o feirante, para a Emater, para toda aquela pessoa que tem a aptidão ou o dom e também tem a regulamentação necessária para fazer o cadastro aqui conosco na Secretaria de Turismo, inclusive já deixo o convite para virem aqui se cadastrar, porque dia 6 de setembro, que é o primeiro domingo do mês de setembro, vai ser a primeira data do BRIC. E a partir daí, todo o primeiro domingo de mês. Então nós teremos aqui na Praça Central um espaço para os expositores e também para as lojas de carro, as revendas de carro que nós temos aqui no município, que acaba girando, e isso é uma coisa que às vezes é pouco divulgada, mas gira muito no nosso município. Então a gente vai deixar um espaço aqui da CE até a Caixa Econômica Federal, um espaço para eles exporem os carros e trazerem para cá o seu espaço e aí ter uma feira de veículos também.